Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu. Hoje eu vou falar aqui sobre alguns mitos que eu vejo muitas pessoas falando sobre BDSM e que talvez vocês acabam caindo nesses mitos e não pratiquem o BDSM por medo ou até acabem fazendo alguma merda enquanto você já está praticando o BDSM por causa desses mitos. Então, aqui vão ser três coisas que muita gente fala, mas se vocês quiserem deixar sugestões aí nos comentários, que vocês veem as pessoas falando ou que vocês têm um certo achismo sobre a situação, só deixar aí nos comentários. Qualquer coisa a gente faz uma parte 2, uma parte 3, né? Esse vídeo aí é só pra gente começar, entendeu? Sempre que a gente faz um vídeo falando sobre tópicos, depois acaba vindo coisas novas na nossa cabeça e acaba rolando outras partes do mesmo vídeo. Bom, gente, o primeiro mito e o que mais dá problema é o quê? É o povo confundir BDSM com relação abusiva. Por quê? Por causa dos filmes, né, gente? É filme, é tipo seriado, tudo isso acaba dando a impressão, gente, que BDSM é tipo assim, você ser uma submissa, ser um submisso, você tem uma relação abusiva, você não tem liberdade, você não faz o que você quer, e cara, e tipo assim, isso acaba espantando o pessoal que, né, que não é tão inocente assim, mas pra mim o pior lado, né, o lado mais preocupante, na minha opinião, é o pessoal que está numa relação BDSM e aceita coisas abusivas achando que aquilo faz parte. Então não, gente, BDSM, relação abusiva, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, pode ser que aconteça ali ao mesmo tempo, mas não é o certo, entendeu? Por quê? Porque o BDSM é pra ser divertido, gente. Então a partir do momento que não tá mais divertido, que uma das partes não tá gostando, não tá mais se sentindo à vontade de fazer aquelas coisas, ela tem que falar, ela tem que falar e ela tem que ser respeitada, porque ninguém é obrigado a fazer nada. Primeiro, a partir do momento que você é obrigado a fazer alguma prática sexual, dependente se é penetração ou não, você não quer fazer aquilo, isso é estupro, dependente se você é homem ou mulher, tá? Até porque quando a gente faz uma dominação com o homem, muitas vezes ele vai ser penetrado, tá? Então assim, se aquilo não for da vontade dele, você pode considerar assim um estupro, a pessoa não pode pegar força. Segundo, sempre bom ter palavra de segurança, independente se você vive a relação 24 por 7, que eu já expliquei aqui no canal, mas vou falar de novo, 24 por 7 é quando você vive essa relação BDSM de dominação integralmente, né, o tempo todo aí da sua vida. Mesmo nessa situação, você tem que ter palavra de segurança, porque às vezes a pessoa vai fazer um negócio ali que não tá da tua vibe na hora, que você não tá naquela vibe no momento, e se você fizer aquilo só porque na sua cabeça faz parte, pode foder o teu psicológico e você ficar todo ferrado aí, depois precisar de muito tratamento e muito remédio. Só que também tem muito dominador e dominadora que se aproveita desse rótulo BDSM pra fazer coisas que vai te prejudicar, pra ignorar também a sua vontade, pra te ameaçar, pra te extorquir, então, gente, tudo isso nada faz parte do BDSM, tá? Até, por exemplo, quem tem fetiche em extorsão, né, em a pessoa ameaçar pra conseguir dinheiro, tudo isso é combinado antes, qual o valor, qual o valor limite, aí eu até recomendo botar em contrato, né, como a Raíssa disse aqui pra gente na entrevista que ela deu aqui, porque ela faz esse tipo de fetiche, né, por quê? Porque é crime, tá entendendo, gente? É crime, a pessoa te ameaçar, falar que vai botar suas fotos na internet, que vai falar pra sua família o que você faz, e se você não der dinheiro pra ela, você vai ser exposto, ou ela te ameaça com agressão, enfim, isso tudo é crime, tá? Tudo que não é combinado, gente, tudo que não é acertado entre os dois, é crime, entendeu? Então, a palavra de segurança é sempre importante pra você demonstrar que você chegou no teu limite, né, e a pessoa não continuar com aquilo, por quê? Porque tem práticas no BDSM, tipo o Happy Play, que é uma simulação de estupro, então, muitas vezes, a pessoa vai falar que não quer, vai se debater, vai correr, e você vai ter que pegar a força, amarrar, só que a partir do momento que ela não falou a palavra de segurança, ainda tá ali na brincadeira, a partir do momento que falou a palavra de segurança, acabou, gente, acabou a sessão, entendeu? E se você tá num relacionamento sério, você quer terminar esse relacionamento e a pessoa fica te ameaçando, isso não é normal, tá? Você pode terminar seu relacionamento quando você quiser. Por isso que eu falo, gente, vocês, submissos, vocês se colocam muito por baixo, tá? Hoje mesmo eu fiz uma caixinha, pergunta no Instagram, e uma menina até falou, ah, mas é submisso que você fala sexualmente falando, né, porque, enfim, não é na vida. Eu, sim, exatamente, entendeu? O cara não é porque ele é submisso sexualmente que ele é um fracassado, que ele é um bosta, e as pessoas têm muito essa impressão, muito pelo contrário, tá? A maioria dos homens que eu conheço que são submissos e fatos em sessão comigo, são pessoas que têm muito poder na sociedade, no emprego deles, financeiro, enfim, tá? Claro, tem uns que não têm, mas a maioria tem, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, você não tem que se botar por baixo só porque o teu desejo sexual é de ser submisso. Ali na sessão, ok, você vai estar abaixo do dominador, mas nem por isso você tem que aceitar tudo que a pessoa te manda fazer, nem por isso você tem que aceitar qualquer tipo de relacionamento, porque eu vejo vocês se entregando aí na internet como se vocês fossem um saco de cocô, entendeu? Tipo, olha, estou procurando uma dominadora para ter uma relação 24 por 7, como é que você bota isso na internet e você nem conhece a pessoa, entendeu? Gente, a relação 24 por 7 é igual um casamento, você não sai chegando na internet casando com qualquer porra, é a mesma coisa, é uma relação. Então quando você vai se entregar para uma pessoa, gente, você tem que confiar muito na pessoa e conhecê-la muito bem, até para não correr nenhum tipo de risco aí, principalmente para as mulheres que são frágeis fisicamente, aí é um medo triplo que elas têm que ter, entendeu? Além dos homens. Os homens têm que ter medo, mas as mulheres têm que ter o triplo, porque a gente ainda tem a desvantagem de não ter força física para se der uma merda ali na hora, lutar com a pessoa. Segundo mito sobre o BDSM é que os dominadores estão sempre vestidos de uma forma muito específica. Eu vou deixar imagens aqui para vocês, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Sempre que eu falo que eu sou dominadora, as pessoas imaginam que eu vou chegar com esse tipo de roupa na hora, com um chicote muito específico na minha mão, sendo que eu nem gosto de chicote, eu gosto de palmatória, mas enfim, tem gente que gosta de chicote. Mas assim, sempre imagino que o dominador vai ter uma aparência muito caricata, e não, gente, não tem nada a ver. Cada pessoa vai se vestir na hora da forma que se sente à vontade e da forma que se sente bonito. Eu, muitas vezes, gosto de ficar pelada, eu submisso pelado, eu não ligo nem um pouco para essa coisa de dress code. Para um evento, uma coisa ali que você vai, para um rolê e tal, acho legal, porque é um evento, né? Tipo uma festa. Então, é como se eu fosse num evento gótico, entendeu? Está todo mundo naquela vibe, com aquelas roupas, faz sentido. Mas, para a sessão, gente, muitas vezes a roupa vai me atrapalhar a fazer as práticas que eu gosto de fazer, entendeu? Então, para mim, não faz sentido. Às vezes sim, gente, eu me visto dessa forma caricata. Muito raro, tá? Raras vezes, raras vezes. Porque são roupas que eu já tenho. Não é porque eu, tipo assim, virei dominadora que eu comprei essas roupas específicas para fazer esse tipo de coisa. Não, era coisa que eu já gostava, que eu já tinha exatamente por essa vibe gótica também, dos rolês e tal. Muitos dominadores, homens, vai te dominar ali. Ele vai estar de terno ou de, sei lá, de blusa social e tal. Vai estar do jeito que ele gosta, entendeu? E vai ter dominadora que vai botar lingerie, vai ter dominadora que vai ir com roupa normal, gente. Até nos próprios vídeos aí, é porque tem uns vídeos que são muito caricatos, muito fantasiosos, né? Mas existem muitos vídeos de dominação na internet de verdade. Cara, a mina tá, tipo assim, de pijama e meia, tá ligado? Porque o submisso dela é 24 por 7, tá ali na casa dela, entendeu? Então, sei lá, ele tá lá lavando a louça dela, ela tá em casa de chinelo e bate nele de havaiana, entendeu? E é isso, gente. O BDSM nem sempre tem essa forma caricata dos 50 tons de cinza, que você vai entrar numa porra de um quarto e vai já estar tudo montado da cor vermelha e preta. E a mulher vai estar de látex e salto. Nada a ver, gente. Nada a ver. O cara não precisa ficar parecendo um personagem do Village People e a mulher não precisa estar parecendo a mulher gato, entendeu? Sinceramente, a maioria das vezes não é assim que acontece. Muitas vezes a gente marca a sessão em motéis ou hotéis, normalmente. Tem pessoas que vão na casa do submisso, tem pessoas que atendem em casa. Então, não, gente. Nem sempre é essa forma fantasiosa aí que vocês veem nos filmes, tá? Tem um menino, gente, que eu sigo até ele no TikTok, o Gabi, tá? Ele é garoto de programa, só que ele é muito focado na dominação. Ele é dominador. E, cara, você vai lá ver o visual dele, ele não tá de couro, ele não tá de látex, ele não tá de vinil, entendeu? O visual dele é aquele visual dele, hein? Ele não precisa se fantasiar pra ter ali o porte de dominação. Isso já é natural dele e ele faz isso muito bem. Assim como temos a Raíssa, que veio aqui no canal, ela se veste toda sensual. Vestido colado, salto alto, não, não, não. Assim como temos a Melfire. Melfire já é uma coisa mais o quê? Um látex, um couro, entendeu? Eu sou mais da lingerie, às vezes de uma vibe mais gótica, depende do meu dia do momento. Eu posso estar vestida igual um wage play e eu vou dominar do mesmo jeito e o meu poder não vai depender da roupa que eu visto, entendeu? Então, talvez isso possa decepcionar vocês ou abrir a mente de quem tá aí preocupado com acessórios, com roupa, pra poder começar a dominar. E não, gente. Muitas práticas não vai nem precisar de acessório, tá? Muitas vezes eu cheguei no lugar com uma mala gigante, cheia de troço e acabou que não usei nada, porque toda a vibe ali da sessão não foi com acessório. Então, assim, usem a imaginação de vocês e sejam criativos e sejam espontâneos. Não fica pensando numa coisa caricata quando for dominar, tá? Só sejam vocês que vai dar muito mais certo. E, gente, terceiro e último, BDSM é moderno, que começou agora. O que que acontece, gente? Eu... Isso aconteceu recentemente, tá? Eu peguei um Uber. Enfim, as minhas viagens sempre são longas e tal. A gente acaba conversando, a pessoa pergunta do meu trabalho e tal, acho que eu tenho um canal que fala sobre sexo. E aí, nessa que eu falo do meu canal, sempre acaba chegando num assunto. Ou BDSM ou Swing. Sempre acaba chegando nesses dois assuntos. E aí, o Uber falou, nossa, eu sou muito velho pra essas coisas, cara. As modernidades, né? As coisas de hoje em dia. Falei, de hoje em dia? BDSM de hoje em dia? Gente, o BDSM é uma coisa muito antiga, gente. O BDSM se popularizou com o quê? Com os livros de Marquês de Sade. Deixa eu só olhar aqui no Google de que época é os livros de Marquês de Sade, tá bom? Vamos lá, gente. Marquês de Sade é o Marquês de Sade. Eu falo Sade porque ele é francês, tá? Ele nasceu 2 de junho de 1740 e morreu em 2 de dezembro de 1814. Ele já falava de BDSM nos livros dele. Vocês estão entendendo? Que não é do agora. Não é do agora. Não foi Madonna, gente. Não foi Madonna que inventou o BDSM, não. Tá? Já, ó. Milianos. E se o Marquês de Sade tacava isso nos contos eróticos dele, é porque ele fez se popularizar, tá bom? Mas se ele colocou aquilo ali, é porque existia. Já existia ali no rolê. Já estava acontecendo alguma coisa, entendeu? Que a igreja tentava abafar, tentava botar ali na moita, mas a gata, filha, era revolucionária, tá? Então, assim, ele popularizou muitos, muitos fetiches. E não é fetiche levinho, não. Bagulho é dedo no cu e gritaria mesmo, tá? O filme, por exemplo, um dos filmes que eu mais amo na minha vida, que é 120 Dias de Sodoma, tá? O nome é Saló, é um filme italiano. É baseado em um dos livros dele. Então, assim, só um livro dele. Já saiu aquele filme ali, ó, que choca a humanidade até hoje. Você imagina os outros. Então, o bagulho era babado, não era negócio leve, entende? BDSM não começou ali, ó, na era da internet. Sempre existiu. Sempre existia uma coisa muito antiga. As pessoas já estão muito acostumadas com isso. E, junto com BDSM, tá, gente? O swing também não é novo. A soruba, muito menos. Né? A sexualidade, muito menos. Entendeu? Então, pra quem acha que a liberdade sexual e de expressão começou agora, não, gente, é só ciclos. Ela vai aqui, ó, dedo no cu e gritaria, depois conservadorismo. Dedo no cu e gritaria, conservadorismo. E, sinceramente, na minha opinião, eu não sou nada otimista. Pra mim, só vai continuar nesse ciclo pra sempre, porque quando a gente sabe do passado, a gente tem uma noção do futuro. Por isso que eu gosto de estudar a história. Então, assim, não, gente, BDSM não é coisa moderna. Não é coisa dos jovens. Não é coisa do... Ai, meu Deus, a internet. Não, gente, sempre existiam. As pessoas sempre fizeram. Faziam até de uma forma mais pesada ainda, porque o povo, hoje em dia, ainda tenta militar em cima do BDSM. Muitas vezes eu vejo um vídeo aí que, sei lá, acaba viralizando, de alguma mina fazendo um pet play, uma coisa boba. E o pessoal todo, meu Deus, que humilhação, a degradação humana. O mundo está acabando. Se fosse pro mundo acabar, já bota um tempinho aí, hein? Que aí, se for acabar por causa disso, já deveria ter acabado há uns bons séculos. Entendeu? Então, pra quem acha que isso é modernidade, começou agora, vamos dar aquela estudada pra ficar aí por dentro. Inclusive, ajuda a você abrir muito a sua mente, porque todo mundo que fica tentando botar o BDSM também dentro de uma caixinha, em uma coisa elitista, que você tem que ter acessórios tal, e você só pode fazer práticas tal pra poder praticar o BDSM, e se você fizer essas outras práticas, você é doente. Não, gente, não tem nada a ver. Porque se você for ler, marquei de saber que é o bom, que é o cara que começou, ele seria considerado extremamente doente por toda essa galerinha aí que fica tentando botar BDSM numa caixa. E, junto com isso, né, gente, é o mito, né, que as pessoas que gostam de praticar BDSM são doentes. Gente, então, assim, sei lá, 70% da população é doente, porque todo mundo tem um grauzinho ali, ou pra submissão ou pra dominação. Todo mundo, gente, que eu conheço. Ah, Rafael, você convive no meio liberal. Não, eu convivo em vários meios, gente. Eu tenho amigos, pais de família, com a vida super monogâmica, super baunilha, ou amigos que nunca tiveram uma relação aberta, ou amigos que não sabem nem se referir a um pronome certo, a uma travesti. Todo mundo tem um negocinho ali. Todo mundo tem um fetiche. Todo mundo pende pra algum lado ou acaba gostando dos dois. Acaba que todo mundo faz parte, gente, desse meio. Então, se for doença, que interne todo mundo, né, porque tá todo mundo doente. Inclusive, quem chama o povo de doente. Se for pegar ali no... Ali no histórico da pessoa, às vezes ela deve uma vez pior que você e tu nem sabe, entendeu? Então, assim, esses foram os quatro mitos que normalmente as pessoas sempre falam pra mim sobre BDSM. E não se esqueça, gente, se você tiver mais algum aí, coloca nos comentários. Lembrando que meu curso de sexualidade feminina, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E a gente fala sobre todos esses assuntos e mais um pouco, tá bom? O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Pra quem não sabe, descrição é um negocinho que fica aqui escrito aqui embaixo. Você clica em ver mais. E comentário fixado é o primeiro comentário que aparece aí pra vocês, tá bom? Beijinho, gente. Tchau, tchau.